COMBA A RAA RAAня COMBA A RAAA... COMBA A RAAAX DIGO A RAAA A J**** Ai meu nome éühim Tchau, você tem esse bicho Vamos pritharjenhows Ywier, então aquela pin получou uma insanac ... Não vai dar assim! O que você está? Acila para o que você está? Acila para o que você está! Ok, manda-la! Acila para o que você está aqui!